Lúcio Costuco Lúcio Costuco Lúcio Costuco Lúcio Costuco Lúcio Costuco E na séculas ao vivo e no livro, essa é a mais tocada da região, por favor da milha de você. Mais de 10 mil vídeos e zoadações. Vem! Eu quero ver a nova milha de chão. Quando alguém eu te descer, vem tomar uma zelada, aqui no fofinho. Você, menino! Por favor da milha de você. Eu quero ver a nova milha de chão. Eu quero ver a nova milha de chão. E eu quero ver a nova milha de chão. E eu quero ver a nova milha de chão. Vamos ver! Vamos! Vem! Eita, pisada boa! Por favor da milha de você. Se você quer ver a nova milha de chão. Se você quer ver a nova milha de chão. Se você quer ver a nova milha de chão. Eita. Eita. Eita.